Bem, bom dia, o meu nome é Pedro Félix e vou fazer aqui hoje uma breve apresentação sobre espécies de desenho e implementação da UAPIS com foco no desenho. Queria começar por a dizer o convite de estar aqui presente hoje, nesta sessão especial que marca o aniversário desta comunidade. E quando fizeram o convite e eu pensei o que eu tinha a apresentar, tive várias hipóteses. Fazer uma apresentação mais técnica e mais focada na tecnologia, em termos que são mais familiares, como sei, a UAPI, ou como sei, os aspectos de segurança, ou fazer uma apresentação um pouco mais de discussão, de arquitetura, num aspecto que me interessa muito atualmente e no qual eu sou um aprendiz, mas enquanto aprendiz gostava de expor aquilo que eu sei com as suas minhas opiniões atuais e falar, trocar ideias com vocês. Eu sou o professor de Nizel, há mais anos do que gostaria de ser. Sou também membro de um centro que existe em Nizel, que é o professor de Nizel, em que fazemos atividades de consultoria, de formação passada e, pelo menos, a obra de projeto. Desde há algum tempo, sou também consultora independente, em colaborar atualmente com o Europeal e com o SAP, uma equipa que é o serviço da UBROCA. E é neste contexto o serviço da UBROCA, que é a UPC interna, uma plataforma de descriminalização de serviços, entrega de serviços que é consumida internamente pelo SAP, parte da UBPT, que faz com que eu pense nestas coisas no meu parte dos serviços. Serviços para UAPIs e aspectos de segurança sobre essas UAPIs. Eu, hoje, não vou falar muito sobre o professor de segurança, até porque não está sempre repetido, realmente é sobre isso que eu falo, vou falar sobre outros aspectos. Faço parte do advisor board da UBAPI Tecnologia, da UBAPI WebAPI, sou coautor de um livro que vai ser publicado pela Aurelio, espero, inglês que ama, por isso, como é que vai. Então, esteja a oportunidade de falar um pouco sobre as coisas. A agenda para hoje, vamos falar um bocadinho sobre a introdução para os UAPIs, a motivação. Depois, vou dedicar o core da apresentação a falar da arquitetura da web e do protocolo da UBAPI e irei acabar com o internet de ideias e com o iPad. Bem, o que é que são UAPIs? Primeiro são APIs, quer dizer, que são interfaces para o desenvolvimento de programas, que são user interfaces, são application interfaces. É para outras entidades desenvolverem aplicações com base nestas APIs. Segundo são Aero APIs, quer dizer, que são APIs que são expostas no web e que fazem parte, desejávelmente fazem parte do web, são membros integrantes do web. Isto significa, por exemplo, vou usar a UBAPI não apenas com o mero protocolo de transporte, mas com o protocolo aplicacional. A minha parte de referência de hoje é ser a minha interpretação do que é que significa usar a UBAPI como protocolo aplicacional. E, um aspecto muito importante, são acessíveis por múltiplos tipos de clientes, com ênfase em um barco de acesso. Eu acho que a introdução do iPhone há uns anos atrás revolucionou muito os meus sistemas e, em um deles, podemos dizer que as UBAPI são consequência dessa revolução dos requisitos que a utilização dos smartphones e a prioridade dos smartphones. Muitas vezes as UBAPI são conhecidas por outros nomes. APIs HTTP, serviços HTTP, API de menos o termo REST. Eu vou evitar usar a termopressa nesta sessão, acho que é a única vez que eu lhe apresse. A nossa ênfase é APIs, interfaces programáticas, interfaces para o desenvolvimento de aplicações, que são parte integrante da web. Alguns slides de motivação. Eu, há cerca de um pouco mais de um ano fiz aqui uma apresentação nesta comunidade sobre a web API tecnologia e apresentei este slide. Este slide mostra um gráfico de fevereiro de 2002 e que apresenta o crescimento do número de web APIs que estão registadas neste site, o programa no web, que é interessante, sobre a web programável ou a web programática. Onde se pode ver que já existiam 5.000 web APIs registadas, e mais do que número absoluto, o que era interessante era a taxa de crescimento claramente quadrada. Ou seja, por esta altura um dos argumentos era de que estamos aqui a assistir nas web APIs um fenómeno de crescimento equivalente ao que no início dos anos 2000, e a taxa de crescimento equivalente ao que no início dos anos 2000, e a taxa de crescimento está a ficar com um ano exponencial a cada ano. Ou seja, estamos a ter cada vez mais APIs expostas. e peço a existir o foco na entreprise e empresa. Ou seja, há APIs nas empresas que começam a ser expostas, não é? para desenvolver informações por cima desse lugar. Bem, porquê APIs? Uma das principais razões é o suporte daquilo de consumo múltiplo do telefone. No âmbito desta minha colaboração, tu sabe que nós envolvemos aplicações para os diferentes ecrãs. O ecrã do desktop, o ecrã do tablet, o ecrã do smartphone, o ecrã do utilizado. Tipicamente, queremos que todas essas aplicações, que são feitas em tecnologias diferentes, com requisitos prodígios em interface diferentes, vão consumir a mesma web API. Ter uma web API que seja consumida por esses múltiplos tipos de plataforma, é muito importante. Assistimos já há alguns anos ao nascimento de empresas, e uma delas é a Trillium, em que a API que é o negócio deles. O negócio da Trillium, uma empresa que presta alguns serviços de comunicações, é uma API. O produto deles é uma API, e o API não é algo que seja secundário, que ocorre eles. Temos também outras empresas, por exemplo, o Google Via, que está ligado à Telefónica, que me corre a telecomunicações, mas começa a expor muitos dos serviços de telecomunicações, como SMS, MMS, digitalização, na forma de web APIs que podem ser usados por comunicações externas. Temos também as web APIs como algo que vai acrescentar funcionalidade a um produto, como o GitHub. O GitHub fornece um web API que, não sendo essencial ao seu funcionamento, abre um conjunto de oportunidades interessantes, a mesma coisa que para o Facebook. não está no slide, mas temos também o surgimento de empresas cujo objetivo é ajudar à exposição do web APIs, uma delas é a APIG, por exemplo, cujo produto é exatamente ajudar empresas a terem web APIs. e temos outra que é a RunScope, cujo objetivo é ajudar empresas a consumirem em maior APIG e fornecem por um produto e serviços que ajudam, facilitam o consumo de APIG. Isto só para dar algum contexto motivacional. Finalmente, convido todos, quando tiveram a oportunidade, a Google, a Google, ou a Google, ou a Google, ou a Google, ou a Google. Isto é um site que me permite ter uma gestão integrada de todas as web APIs que estão expostas pelo Google, que eu posso consumir. Isto é um site que me permite ter uma gestão integrada de todas as web APIs que estão expostas pelo Google, e, por exemplo, estou só fazendo esse trabalho para os ver, no nome do Brasil, e só para dar uma ideia da dimensão e da importância que este tema tem. Nós podemos criar uma conta de forma gratuita e a partir daí podemos usar, não todas, mas algumas destas da APIG, ou alguns conhecimentos do mundo. Bem, antes de entrar nos aspectos de exame, eu queria fazer aqui um grande disclaim. Muitas das coisas que eu vou aqui referir não são sempre relevantes quando eu estou a expor de uma APIG. E, antes de entrarmos nessa discussão, eu queria identificar vários tipos de aplicativos, vários tipos de utilização que eu tenho na APIG. O tipo mais simples é, eu, no ponto deixo de uma organização, tenho um servidor, tenho uma aplicação cliente, eu quero que a aplicação cliente unique o servidor, e a forma como eu posso fazer é através da exposição de uma APIG, por acaso, o meu.com.br. Dificilmente eu posso caracterizar isto como ser uma web API. Uma API, categorizá-la como web, provavelmente será acessível. Eventualmente, muitos dos aspectos que são relevantes no desenho de uma API não se aplicam nisto. Porquê? Porque, por exemplo, a sincronização entre o servidor e o cliente é grande. É fácil eu ter que fazer uma alteração do servidor e conseguir simponizar e articular essa alteração do cliente. O cliente é gerido pela mesma organização que é o servidor. Podemos simponizar esta palavra, depois de terminar a data para fazer as mudanças. O cenário ligeiramente diferente é quando eu tenho o servidor e o cliente feito por uma integrada externa. E, às vezes, uma das coisas que eu aprendo a trabalhar em algumas organizações é que as pessoas que trabalham três secretárias à frente, às vezes são uma entidade externa, porque têm roadmap diferentes, têm tempo para fazer as coisas diferentes, se usam eventualmente tecnologias diferentes, quer dizer que, mesmo dentro de uma organização, muitas vezes tenho dificuldade em reuniar e sincronizar o deployment, por exemplo, e este cenário é mais realista, onde quem está consumindo a minha web API é alguém com quem eu não tenho facilmente formas de sincronizar alterações. mais relevante do que isso é quando, pelo meio, eu tenho uma internet com intermediários, próximos, atuais, etc. O problema vai-se complicando quando eu não tenho um cliente, tenho muitos clientes que eu não controlo. E aí começam a existir aspectos de desenho que começam a ser cada vez mais relevantes neste tipo de cenário. Finalmente, eu tenho este cenário, onde quem está a expor a API não é só uma organização, são vários. Isto é algo que pode parecer estranho, porque outra organização vai expor a minha API. Claro, quando nós pensamos em RSS, quando nós pensamos em ATAM, estamos a pensar em APIs que não foram desenhadas para serem expostas por mais que uma organização. Isto é algo que está na génese da web. O HTML, o HTTP não são expostos por uma organização, foram expostos porque foram desenhados para serem usados por várias organizações. Nós infelizmente estamos a assistir, a uma passada mais recente, a empresas que usam APIs proprietárias e expõem esse serviço através dessas APIs proprietárias. A API de Facebook é uma API proprietária de Facebook, não existe uma outra entidade que expõe uma API igual. por exemplo, por exemplo, no meio das telecomunicações existe uma API que se chama One API que visa expor serviços na área das telecomunicações, SMS, em que a ideia é que vários funcionadores, vários operadores de telecomunicações possam expor a mesma API. Quer dizer, a minha aplicação hoje em dia pode abusar de um funcionador de telecomunicações, é uma empresa que usa o outro. Muitos dos aspectos que eu vou aqui falar ainda são mais relevantes neste cenário, onde eu tenho vários fornecedores desse lado de telecomunica. Este é o cenário onde aspectos como a utilização da API mídia, a utilização do programa de telecomunicações são mais relevantes. Não há nenhum cenário onde eu consuma a API mídia e fornece a API mídia? Sim, esse cenário enquadra-se num destes, ou seja, eu posso pegar, mesmo no mais simples, eu posso estar a consumir, este cliente pode também ser consumidor. Isto não é absolutamente importante para ser um funcionador? Não, porque aquilo que nós vamos estar a consumir, não. Coloca os meus problemas. Neste cenário, se eu controlo o servidor, controlo o cliente, se eu uso .NET, eu posso usar um serviço SOAP em que eu nem sequer tenho sincronização através do STL. Então, eu portilho uma cegla com as interfaces, e que me eu cheguei as contras. O senhor se quer dizer? A senhora também é possível ser consumidor ai portuguesa, mas sou servidor para outros? Sim, sim. Esse não se enquadra neste, claramente, porque eu estou a consumir a aprèss de outros. Normalmente, enquadra-se neste, claramente. mas os problemas que se colocam, eu ser simultaneamente com o cliente e o servidor são os mesmos. Gostava eu a dizer que num cenário como este eu posso ter uma sincronização entre aquilo que o servidor está a expor e aquilo que o cliente está a consumir muito mais forte do que em cenários onde eu não controlo o cliente, onde tem intermediários e a incidência desses intermediários é importante, ou cenários onde existem vários servidores e o cliente hoje está a usar um, mas amanhã é necessário a outra. Bem, as web APIs são então APIs expostas na web e que fazem parte da web. Então o que é a web? Existe um documento de 2004 muito interessante que se chama uma arquitetura do web. Aparentemente a web tem uma arquitetura. E esse documento que eu recomendo vivamente a leitura, apesar de já ser de 2004, mas tem umas partes um pouco desatualizadas porque dão uma ênfase exagerada ao XML, tem lá alguns aspectos que são importantes quando nós desenhamos APIs para a web. Bem, começo por dizer que a web é um espaço de informação. Ou seja, a web não é só uma coisa que vocês querem vir nos repetir. A web é um sistema de informação. Ou seja, eu posso usar a web como um sistema de informação de coisas sérias. Em que os itens de interesse são referidos como sendo recursos. Ou seja, tudo aquilo que é relevante que está nesse espaço de informação que é a web é um recurso. Um dos primeiros problemas que nós tipicamente temos é caracterizar o que é que são recursos. A minha resposta simples para essa questão é que um recurso é tudo aquilo que merece ou que precisa de ser identificado. Ou seja, esta comunidade é um recurso. muitas vezes eu preciso me referir a ela. A sessão de hoje é um recurso. A minha sessão é um recurso. Eventualmente, este lugar que está disponível, se o processo de arranjar o identificador para ele, é um recurso que não é. Quer dizer que um recurso não tem de ser um fecheiro, não tem de ser uma página HTML, é algo mais abstrato e é importante ter isso presente. E eu posso dizer que tudo aquilo que precisa ou merece ser identificado é um recurso. Um aspecto também da web é que todos os recursos são identificados como identificadores globais. Dado o identificador, é possível identificar utilizar unicamente, unicamente, para ter-se recurso. Não precisa, tipicamente, de informação a dizer sim. Este documento também diz que as três bases arquiteturais da web são a primeira identificação, que nós já vimos. Ou seja, temos recursos que são identificados de forma global por identificadores unidos. Depois temos interações, temos protocolos para poder interagir com estes recursos. Não só o protocolo criado de IP, mas, principalmente, o protocolo criado de IP. Por último, temos formados, que são as formas de representação de dados que eu tenho quando interage com estes recursos. Uma forma um pouco mais semática, eu tenho recursos que são identificados por Uniform Resource Identifies, o RIS. O User Agent é um qualquer programa que interage com os recursos e interage com estes recursos através do protocolo. HFTP, meio-vitariamente, um programa único. E nessa interação, tipicamente, troca representações. Não troca os recursos. Ou seja, o cliente de HFTP não vai buscar este lugar. Não obtém esta cadeia. Obtém uma representação deste lugar. Obtém uma representação desta sessão. Obtém uma representação minha enquanto oradora de sessão. E isso são representações. Ou seja, o protocolo de HFTP não serve para ir buscar recursos. Serve para ir obter, de outras coisas, representações destes recursos. Representações de recursos que estão em formato. E, por exemplo, um aspecto importante do HFTP é que o protocolo de interação é independente dos formatos que são buscados dessa interação. Ao contrário, o sou, como tem um protocolo de ter uma forma de representação, como vocês quiserem, eu aqui, o HFTP, estou livre para usar um formato que seja mais adequado a representar a informação do que o que é. E é isso que nós temos na web. Na web temos representações textuais para representar documentos HTML, temos representações textuais para representar veleiras de estilo, por exemplo, temos representações binárias para representar imagens. Ou seja, eu vou escolher um formato de representação indicado à informação que eu portanto. Temos também um aspecto muito importante da web, que é sendo muito no folar, em que as representações incluem links para outros recursos. Ou seja, a web é uma web porque existem, chama-se web, porque existem relações, existem teias, senão não era uma web, era um conjunto de pontos isolados no espaço. Algo que torna a web tão importante é a existência destas ligações em que a representação que eu obtenho inclui ligações para outros recursos. E é isso que se chama HyperMedia e é um aspecto. importante. Então, resumindo, o que é que nós temos? Temos identificação, a possibilidade de identificar tudo por um número, interação através de protocolos e depois representação através de formato. Por exemplo, text-html é um formato, text-xml é outro, álvio é outro, text-html é outro, text-html é outro. Quer dizer, eu vou escolher a representação e o formato de representação que for mais educado. eu costumo dar um exemplo. Eu costumo dar um exemplo, não sei se o exemplo funciona. eu estou aqui no Google Pelladon, eu estou aqui no Google Pelladon, eu estou aqui no Google Pelladon, e eu posso obter, ou seja, o meu calendário é um recurso. E eu, para esse recurso, posso obter um identificador. isto que está aqui, é um identificador para esse recurso. Eu posso pegar neste identificador, por exemplo, que é o meu relatório, usar este identificador, que é o memoria HTTP, e importar no relatório uma representação desse recurso, desse recurso que é o calendário. E fiz isto entre duas encontradas. Completamente desacopilados a Google, num software de Microsoft, em que eu fui obter, em que eu tinha um recurso de interesse, um meu calendário, que era identificado de forma universal, ou seja, não é o calendário 35, em que eu precisava ter mais contexto para saber como é que eu posso obter o calendário 35. Eu não tive que usar uma API proprietária para, tipo, get calendar by ID, que eu passo by ID 35 e obtenho o calendário 35. Não, eu tenho um identificador único, global. Só com esse identificador eu sei tudo. Ameadamente porque esse identificador está associado ao protocolo HTTP, e eu sei que se fizer um get HTTP sobre esse identificador, vou obter a representação do recurso. E agora tenho um user-agent, que não é um browser, ou seja, não é o user-agent, não tem que ser o browser, é uma cópia da aplicação que usa o protocolo de liberação, que soube usar o UI, soube usar o protocolo para interagir com o recurso e o recurso identificado, soube obter uma representação, e como é uma representação standard, nós podemos usar o browser, ou seja, podemos usar um outro cliente para interagir com o mesmo recurso. ... Esta é a representação do meu calendário, está no formato chamado iCalendar. O user-agent, naquele caso, o Outlook, soube processar esta informação e fazer qualquer coisa em conta. Ou seja, este é um cenário típico da web, apesar de não estarmos a página da HTML e não estarmos a browser. Mas isto exemplifica aquilo que eu faço agora. E agora, questões, comentários, críticas? A diferença entre o RI e o RL? Um RL é um Locator, é um Informe Resource Locator. Um URI identifica, não tem necessariamente de ser usado para obter a localização do nome. Por exemplo, um RN, que é o Universal Resource Name, é também um caso específico. Aí, tipicamente, não está associado a um propósito. Mas é ainda mesmo a identificação do mundo. Como é que há noutros contextos de identificação, mas não de interação com. Neste caso, tipicamente, interessa-nos ter identificação e que a identificação contenha a forma de eu interagir com aquilo que está identificado. Por isso é que a maior parte deste serviço são aquilo que antes se chamava o RL. Mas o RL é um termo que está em desuso do ponto de vista das explicações. As explicações não falam o RL, elas falam só o RL. Neste modelo de arquitetura, o grande avanço ou diferença é a representação. Porque no nosso conceito de operador normal, nós temos que buscar o objeto, 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 o objeto. O objeto, o objeto do objeto, o objeto, o objeto, o objeto, o objeto, o objeto é o objeto, o objeto detalhe. Está a representação. Não, são formas de eu obter, são formas de eu aceder a recursos que têm comportamento. De facto, as representações também podem ter comportamento quando eu introduzo, por exemplo, coisas como o Jardim do Ouro, em que na representação também vem algum comportamento, mas eu não queria ir para isso. Quando eu não estou a usar esse tipo de solução, eu só tenho dados. Esses dados incluem a identificação de outros recursos que, sim, fazem comportamento. Também há outro aspecto importante, que é a identificação única, global. Ou seja, eu já fiz muitas APIs onde eu retorno no IDs. Mas depois, associado a essa ID, tem que existir informação de contexto, como é que eu faço qualquer coisa com essa ID. Se eu recebi, sei lá, o ID do calendário, então eu sei que existe uma API que tem uma operação que se chama Get Calendar by ID. E eu passo esse inteiro ou passo esse extreme para obter. Quer dizer, eu tive que ter mais informação que eu testo há. Neste modelo, não. Eu recebo um URI e faço Get sobre ele. Não preciso saber mais nada. Não preciso saber que existe um Get by qualquer coisa. Não é que faço o ID e passas quem sabe trabalhar com o ID. Não. Passo o ID. Passo o ID, passo o URI do recurso e o tipo de interação que eu quero fazer com ele. E que o tipo de interação mais simples que eu posso fazer é que quero obter uma representação do estado desse recurso que eu escolhi. Mas tu depois também podes usar outros verbos de HTTP sobre um determinado recurso, certo? Eu sobre um recurso tenho várias formas de interagir com ele. A forma mais simples de interagir com o recurso é obter a representação desse recurso. Mas quando tu depois fazes um post sobre esse recurso ou outro recurso para si, isso aí não é comportamento taceado a esse objeto? Já vamos ver isso. Ok. Vamos ver isso. Bem, um dos aspectos então do desenho do EVAPIS é usar o protocolo HTTP como protocolo de aplicação ou nível de aplicação e não apenas protocolo que nós podemos ter. Alguns dos aspectos que na minha interpretação estão associados à utilização de um lugar de HTTP como protocolo de aplicação é a utilização da semântica dos métodos, verbos, apesar da norma em que falam de verbos, falam de verbos. Negrociação de conteúdo, caching, gestão de concorrência, tolerância a falhas e eventualmente segurança. apesar da norma em que falam de verbos. Também é importante percebermos no HTTP qual é a constituição das mensagens e o que é que cada um desses ítems representa. Ou seja, o HTTP é um protocolo muito simples na sua agenda, pedido-resposta, existe sempre um pedido ao qual está associado uma resposta. Não há respostas sem pedidos. Uma resposta tem sempre que se há um pedido. Pedido é uma mensagem, a resposta é uma mensagem, a mensagem de pedido tem um cabeçalho, e esse cabeçalho diz duas coisas. Qual é o recurso para onde a mensagem está a ser enviada e o que é que eu quero fazer sobre esse recurso, o request unique e o request method, em que o method, talvez mais conhecido é, sobre o recurso que está a ser identificado como target da mensagem, eu quero obter a representação dele neste momento. Além disso, uma mensagem tem um conjunto de metadados que caracterizam a mensagem. A mensagem pode ter também uma representação incluída e ter um conjunto de metadados sobre o que oferece a representação. Exemplo dos metadados do pedido é o user method, uma representação textual que caracteriza a peça de software que está a fazer por dentro. Mas isso é um tipo de request method. O tipo de representation method é, por exemplo, o content type, que diz qual é o formato que os dados estão na representação de câncer de interno. O resultado da interação com o recurso, que estava identificado como sendo o target dessa mensagem, é uma mensagem que tem um status code, que representa o que é que aconteceu com o resultado por cima dessa mensagem, tem um conjunto de dados sobre a resposta e um conjunto de metadados sobre essa resposta e um conjunto de metadados sobre a representação. Por exemplo, uma caracterização, qual foi o servidor, é metadados da resposta. O content type da representação é metadados da representação, o content language. Por exemplo, o content language. O aspecto muito importante da arquitetura da web é que, ao contrário daquilo que nós fazemos com os nossos sistemas orientados a objetos, que cada objeto pertence a um tipo, que tem uma interface que é própria dele, não é, a interface é uniforme. Todos os recursos apresentam a mesma interface. E essa interface é evitada pelo protocolo. E, se tivermos a usar o protocolo FDI, entre outros métodos, os que existentes são o GET, que é o mais usado, é que eu posso usar para obter a representação do recurso que é alvo da mensagem. O PUT, que serve para definir o estado do recurso que é alvo da mensagem. Se o recurso não existir, o recurso é criado. O PETS, que permite fazer uma atualização parcial ao estado do recurso. A diferença entre o PUT e o PETS é que o PUT é sempre uma afetação total do estado. O PETS é uma afetação parcial do estado. Isto tem consequências. O PETS não existe, não está definindo a norma inicial do RTPP, como uma norma condicional, que é o RMS 519. O DELETE, que permite remover o recurso. E o POST, que permite... O que é que acham que o POST faz? Existe muitas vezes a interpretação de que o POST serve para criar e o PUT serve para alterar. O POST não cria. O POST pede ao recurso, olha, processa esta mensagem. O POST é altamente ambíguo. O quê? Toma lá esta mensagem e faz qualquer coisa com isto. Será o equivalente a uma afetação? É o equivalente a pedir ao recurso que processe a mensagem. Faça qualquer coisa com ela. Eu não estou a dizer para criar um recurso. Aliás, nunca com o POST eu não estou a dizer para criar o recurso identificado pelo POST. Esse recurso tem que existir. Ao contrário do PUT, eu posso fazer PUT para um recurso e se ele não existir ele é criado. No POST o recurso para onde eu mando a mensagem tem que existir. Como consequência da computação que é feita, como procedente a essa mensagem, pode ser criado um novo recurso. Quer dizer que tenha uma semática para os outros computadores para o recurso, mas para o recurso é preciso uma semática para... É, e o protocolo do POST no caso do POST não dá. Ou seja, o POST é o sítio onde põe tudo o resto que não está contemplado no POST. Não só a criação. Atenção que o PUT também pode servir para criar. Muitas vezes eu não uso o PUT para criar porque quem controla o URI do PUT é o cliente. Quando eu crio recursos, tipicamente não é o cliente que vai ditar o URI do recurso que vai ser criado. Tipicamente quem controla o espaço de nome do servidor é o servidor. O servidor é o que diz. Quando alguém cria o calendário, o URI da-se calendário vai ser ou-se name barra calendar barra 123. Não é o cliente que está no POST da autoridade para definir o URI de criação. Por isso é que muitas vezes o PUT não é tão usado para criação. Mas pode. O POST não é usado para criação. O POST é usado para realizar uma computação. Uma das quais o possível é uma computação. Uma pergunta. Dessas operações, qual é o protocolo que estabelece? Algumas delas devem ser impotentes, certo? Sim. Já lá vamos ver. Ok. Peço desculpa que eu vou botar sempre a salteiro. Às mal. Existem também outros métodos menos importantes. O ED, que é semiente ao GET, mas não tem o BOD e só tem metadata. Ou seja, eu não quero a representação do recurso, quero a metadata sobre a representação do recurso. Por exemplo, a última data em que o recurso foi alterado. Eu não quero saber o estado dele, quero só saber a data em que ele foi alterado. Essa é a metadata da representação do recurso. O OPTIONS, que permite saber, desta interface uniforme, o que é que eu posso fazer sobre o recurso. Tem todos os recursos. Aceito-me um direito. Toma o direito de se recusarem a ser removidos. E o 3, que é mais algo para fazer e-bag, permite observar a mensagem que chegou ao direito. Não tem. Já agora, a norma inicial não é muito clara na semântica de alguns destes métodos. Há uns anos começou um esforço de normalização chamado de HTTP e BIS. E o primeiro objetivo do HTTP e BIS foi arrumar a casa. O que eles definiram foi um conjunto de documentos que são a interpretação do protocolo da HTTP. Ou, se quiserem, uma reescrita da norma do protocolo da HTTP com muito mais informação. E hoje em dia, quando eu quero esclarecer algum aspecto do HTTP, nunca vou a RF6 ou a RF6 ou a RF6 ou 6 ou 6 ou 6, vou sempre ao HTTP BIS porque tem lá muito mais informação. Depois de eles terem arrumado a casa, e a casa está praticamente arrumada, eles agora estão a tratar pelo HTTP 2.0. A norma diz que alguns destes métodos devem ter algumas propriedades. A primeira propriedade é de safety. Eu estou dizendo que fico lá a introduzir o método de segurança. A ausência de efeitos secundários. E que um dos métodos que deve ter esta propriedade é o GET. Quer dizer que o GET é safe. O facto do GET ser safe é o que possibilita, por exemplo, a incidência de trollers. Que fazem pedidos sem que o mundo humano os tenha mandado fazer. Ou que existam otimizações dos browsers de prefets, em que quando eu acedo a um recurso, que é uma página, e eu obtenho a representação, o browser automaticamente vai ver os links de prefets e começa a fazer GET sobre os recursos identificados por acidentes. Porque, mesmo que o humano não queira obter essa representação, o facto de fazer o GET não vai alterar o estado significativo do sistema. Quer dizer que eu posso fazer GET. Mais, o browser pode, se o GET falhar, retentar o GET. E voltar a fazer o GET. A mesma coisa nos métodos que são idempotentos. Em que a realização, uma única vez, desse método, é equivalente à realização simultânea desse método. Porque o CUT e o DELETE, apesar de não serem safe, porque alteram o estado, um cria ou altera e o outro remove. Se eu mandar escutar um DELETE, ou dez DELETE, são o mesmo recurso. Isso, por exemplo, dá tolerância a falhas. Em que eu posso ter intermediários que mandam fazer um DELETE, não têm resposta, passando pelo DELETE e mandam fazer outra vez o DELETE. O protocolo, se o sistema tiver implementado a cor do protocolo de GET, esse, essa rede retentativa do DELETE é segura. Mesmo que o primeiro DELETE, afinal, tenha sido, tenha chegado ao recurso. Se me permites, uma pergunta, se calhar, de detalhe, que eu estou a pensar no DELETE, que é... Se eu faço DELETE sobre o objeto e ele existe, eu devo dar uma resposta a dizer que a operação foi bem sucedida. Sim, certo. Mas se eu fizer DELETE ou um objeto que não existe, a minha primeira intuição seria que eu devia dar a indicação de que o objeto já não existia... Como é que... Depende da interpretação. Se o resultado do DELETE é deixar de existir, foi um sucesso, se já não existia. Já tive essa discussão com pessoas mais forçadas do protocolo do que eu e não há uma opinião clara. Ou seja, uma opção é eu mando remover e ele no fim diz, não existe. Apesar de existir e neste momento já não existe. Outra opção é uma resposta chamada no content, quer dizer, correu tudo bem e eu não tenho nada a dizer. Ok. E se eu voltar a fazer, a resposta pode ser, correu tudo bem e não tenho nada a dizer. Ou pode ser, olha, isto já não existe. Atenção que a ideia que pertence não quer dizer que todas as respostas sejam iguais. Quer dizer que o resultado do sistema é igual, eu tenho que escutar uma ou várias vezes. Ok. Isto, por exemplo, é um aspecto importante para ter recuperação de falhas, em que eu envio mensagens e nunca tenho resposta. Eu não sei se foi a resposta que se perdeu, se foi a mensagem de pedido que se perdeu. Quer dizer que, será que eu posso retentar? Talhar posso estar a andar a fazer uma coisa duas vezes. Mas um puto e de único, não há problema em andar a fazer duas vezes. Esta interface uniforme tem como característica, primeiro, que tem um conjunto fechado de métodos. Ao contrário da programação orientada para o objeto, cada vez que eu prefiro um objeto em uma classe, quais os métodos que ela vai ter. Aqui, ao contrário, aqui eu estou restrito o meu desenho aos métodos. São só aqueles. Se escolher um HTTP, se escolher um protocolo, é só um protocolo para aqueles. Um HTTP, eu estou restrito à existência das semânticas. Depois, os intermediários que eu posso ter na web, Proxys, Pay Plays, etc., têm visibilidade sobre a semântica desses métodos. Quer dizer que pode ser um intermediário que decide fazer uma repetitiva. Porque sabe que aquele método é um método muito importante e é legítimo fazer uma repetitiva. Pode ser um user-agent, por exemplo, que vê que a representação HTML tem um link, e mesmo que eu não carregue no link, ele sabe porque aquele link deve ser robbing por GET, e faz um GET, por sua auto-opiniciativa. Mesmo que o utilizador nunca tem nada a fazer. Isto é legítimo porque o user-agent, o mais genérico que há, que é um browser, não sabe quase nada sobre o site, como está no dinheiro, sabe sobre o protocolo e sabe sobre a semântica do protocolo. Se eu tivesse uma interfacção onde uma das operações era o GET, CALENDER BY ID, que até era SAFE, eu posso obter o CALENDER uma vez que quiser, um intermediário não sabe o que é que significa aquele GET CALENDER BY ID. Sabe é que aquilo é uma operação, uma interface só que ele desconhece. Porque cada serviço só tem a sua interface com a sua semântica, que os intermediários, amigos que estejam casados, aquele serviço desconhecem. E no RAT-TRIB não, os intermediários conhecem a interface. Já agora, eu posso dizer que o SOU restringe o HAT, quando eu uso SOU, por cima da HAT-TRIB, estou a restringir o oposto. No SOU, TUDO É. Uma operação, o processo celular também está. O PETS não é adeputente, não é? Não. O PETS não é adeputente. Por isso é que existe uma das razões para a diferença entre o PUT e o PETS. Porque eu no PETS posso dizer, incrementa-me este campo por 1. Claro que o incremento não é adeputente. Eu no PUT não consigo dizer incremento. No PUT digo que o novo Estado é este. E se fazer uma ou várias vezes é equivalente. E o Estado tem que ser completo. Um outro aspecto também muito importante deste desenho são o status quo. Ou seja, no mundo do SOU, e já agora, eu não disse isto no início, mas eu tenho passado em desenho, em serviços de SOU, e no mundo do SOU, eu geralmente tenho uma resposta, uma mensagem de resposta ou tenho um FOLT. Tudo o resto é contextualizado à aplicação. Desse ponto de vista é muito pobre. Sou eu que tenho que decidir tudo. Por exemplo, cada vez que fizeram um serviço de SOU, por exemplo, o Get Calendar By ID, sou sempre confrontado com o que é que eu vou fazer se o calendário não existir. A mensagem é uma mensagem normal, de resposta, mas com uma flag a dizer que ele não existe? É um FOLT? Mas é a culpa do servidor que ele não exista? Ou foi o cliente ou o coelho? Eu acho que já fiz todas as abordagens possíveis. Mandando FOLT, mandando flag, nunca retornando a coisas singulares, mas sempre retornando a coleções, e no caso de ele não existir a coleção está vazia. O Geto IDP resolve nessas angústias. Não, não. Obter uma representação de um recurso. Um recurso que não existe, uma mensagem de resposta que o Estado de SOU está dizendo. É claro, eu não tenho que preocupar com esse aspecto de desenho. O protocolo já me dizia isso para mim. Eu gosto tanto disto que eu, às vezes, quando desenho de serviço, uso esta abordagem. Tenho o status code na resposta e o status code é igual, vou usar a norma HTTP, para isso. Mas facilita muito a comunicação. Cada vez que eu faço um serviço, eu não tenho que comentar o que é que o Get Calendar by ID vai fazer se o calendário não existir. Não. Esse protocolo já documenta. Se for buscar uma coisa que não existe, é o 404. Eu não tenho que fazer documentação específica para isso. Mais, se eu tiver intermediários no meio do caminho, os intermediários sabem que o 404 significa que o recurso não existia. Não têm que conhecer a API específica. Um outro aspecto também muito importante aqui do status code é a divisão entre erros de cliente e erros de servidor. Há muitas APIs, e o SOU que me contou a fazer isso, sempre que havia um erro, a culpa era de servidor. Eram de clientes. Quanto com a arte típica, o leitor indifica exatamente, muitas vezes, não condicionado de errar o servidor. Aquele pedido é que não pode ser processado. Não pode ser processado porque o recurso não existe. O facto que o recurso não existe é muito interessante. Não pode ser processado porque o pedido não é autorizado. Não pode ser processado porque aquele recurso não sabe lidar com aquele elemento. Não pode ser processado porque existe, por exemplo, o conflito. Estou a tentar atualizar uma coisa que foi atualizada ou que está lá. Não pode ser processado porque o pedido, por exemplo, a mensagem, não está corretamente formada. Se eu estiver a monitorizar o serviço, e estiver a olhar para o status quo de não ser retornado, e tiver a haver erros destino, isto não me preocupe. São erros de clientes, são clientes. Não posso impedir cada um cliente a fazer pedidos errados. Eventualmente, se tiver poucos clientes, é que está na altura de entrar em contato com o cliente e dizer, para vocês, se calhar, não estou a usar isto da forma correta. Erros destes já são o próprio ponto. Um erro destes, um erro 500, significa exatamente um erro não esperado no segundo erro. Um erro 500 e dois já não é tão grave. Um erro. Um erro 500 e dois. Significa que o serviço tentou comunicar com o outro e não conseguiu comunicar com o outro. Portanto, praticamente é usado pelas gateways ou por cima de caixa. Usado um serviço entre que estava em baixo, e quando ele estava em baixo eu recebi um 502 do Vardis da caixa que estava à frente dele. Ficava só para receber, ok? Está tudo bem. Eu tenho conectividade, cheguei ao sistema de caixa deles, e o sistema de caixa deles é que não conseguiu comunicar com o outro. E o cliente desinteresse, às vezes eu tenho que ter períodos de inspeguridade, e o cliente desinteresse. Não estou disponível agora. Estou a fazer uma apresentação. Estes aspectos são importantes. Muito importante também é em caso de erro num erro. Vocês podem dizer, ah, mas o humano não vai ver o status code. O humano vê a mensagem, então eu retomei os entes, mas a mensagem diz, erro. O problema são os intermediários. Eu estive a trabalhar com serviços que fazia tudo isto. E o erro era o intermediário. E realmente uma das coisas que fazia era a caixa. E, por alguma razão, o serviço tinha um erro interno, retornava a uma mensagem a dizer, erro interno, não consegui abrir uma ligação JTBC. Recebi a mensagem, mas tinha 200. Chegava ao meu sistema de caixa, o meu sistema de caixa não sabe interpretar texto em língua natural a dizer, não consegui estabelecer a ligação JTBC. Vai ver o status, o status é 200, boa. Então, a representação deste recurso neste momento é, não consegui abrir a ligação JTBC. E é isso que começa a dar aos clientes. Quando os clientes o pedirem. Então, tive que arranjar heurísticas, olhava a mensagem e a ver se aquilo, de facto, é uns anos, não é uns anos. É um erro desforçado. Ou seja, de facto, um humano não vai fazer o control shift no Chrome e olhar para o status code. Mas os intermediários vão. E então eu devo dar resposta, dar o status secreto que reflete o que aconteceu. Nunca darmos, em caso, destrói as queixas. Uma opinião que às vezes tem, ah, eu com isto só consigo fazer coisas tipo crudo. Cria uma coisa, afeta a coisa, lia a coisa, apaga a coisa. Mas eu posso usar esta interface uniforme e esta riqueza de status code, para fazer, por exemplo, coisas como execução assíncrona de jogos ou tarefas. Este exemplo é tirado de um nível que eu vou, que eu refiro no final, é muito interessante. Mas admitir que eu tenho uma tarefa de longa duração. O que eu preciso de fazer? Workflow. Então, eu posso começar, eu quero criar uma instância desse workflow. Então, eu posso fazer, por exemplo, um post sobre um recurso que representa a definição do workflow. O workflow, que não é esta instância do workflow, é esta definição do workflow. É definir o workflow. Eu fiz o único completo, a definição do único completo. Eu faço um post para ela. O que é que esse post tem? Tem os dados de instanciação da instância do workflow. Mas o workflow não se vai a realizar completo, logo na altura. Quem diz o workflow, diz, por exemplo, um processamento de imagem que vai demorar algum tempo. Eu mando a imagem, quero processar, e demora alguns minutos para resolver. Bem, eu tenho uma resposta para isso. O protocolo da HDPI tem a riqueza suficiente para dizer, olha, eu aceitei o pedido que tu me fizeste, mas ainda não o acabei. Mas, eu agora nesta resposta, posso usar o conceito de ligação, o da HDPI para mim, para ter um link para um recurso que representa a execução. Então, aqui é o workflow. Ou seja, eu mandei executar o workflow, ele criou uma instância e retornou uma coisa. Eu aceitei, isto ainda não está pronto, e podes consultar aquele recurso ali. E eu faço. É um recurso? Posso ver qual é o seu estado. Get. Qual é o resultado do get? É a representação do recurso. O que é que é o recurso? O recurso é o estado da computação. Tem a dizer que o resultado deste get pode ser 20% concluído, 30% concluído, 60% concluído. Eu estou fazendo get. Mais, usando coisas como a cache, que eu já vou falar, aquele recurso pode dizer, olha, o estado é 20% concluído, e isto vai ser válido durante os passos de 5 minutos. Não me chateis. Eu tenho riqueza no protocolo para dizer isto. Não preciso de inventar uma formática, não. Até cá há de haver uma altura, vou fazendo get, get, sou um tempo de resposta, há de haver uma altura, que eu faço um get e ele diz, olha, vê aqui o lugar de ali, o CIEDA. E o CIEDA vai trazer uma moeda, que é o location, a dizer, este recurso é o resultado da computação. Ou seja, tenho um recurso que representa a computação, tenho um recurso que representa o estado desta computação, e tenho um recurso que representa o resultado desta computação. . Houve nenhum de fazer tudo. Na outra, na... No HTTP. Há menos coisas que já saem um bocado fora da ideia original. O HTTP, que é usar long-polem, é personalmente. Mas o pollen, o pollen não tem de ser ineficiente, não é. Para todos, só o uso. Sim. Este recurso já existe. Não, eu não estou a definir o workflow, eu estou a pedir para criar uma instância de workflow, para executar. Ou seja, a definição do workflow já existe. Se eu fizer um get sobre isto, provavelmente obtenho uma representação dessa definição. Se agora depende do get. Se eu fizer um get condicional, posso obter uma resposta que é um modo de efeito. Se eu fizer um get incondicional, é obter um exemplo de... Esta é a expressão que é igual. Se eu aconselho agora a questão, vamos a falar da mensagem para a resposta, acho que não é o poder enriquecer o protocolo de mim, mas não é o que faz. Sim, sim. Sim, mas eu não pus aqui, porque isso é autogonal, eu posso usar este modo de efeito, mas não é o que eu estou a testar. Eu aqui queria mostrar... Como falaste da classe, ou só por causa disso? 202 e 203. O que é mais 202, pode só dizer, olha, vou fazer aqui, vai para o futuro, mas só daquilo que existe. Para dizer isso, tenho que dizer isso, tipicamente a única forma é dizer a representação. Porque enquanto que aqui eu posso usar a cache, eu estou a dizer que esta resposta é válida durante este tempo, e o 202 já faz, já sai fora desse momento. Porque eu não estou a dizer que este accept ainda é válido, este accept ainda é válido para sempre. Eu não vou voltar a fazer um posto. Pelo menos que eu quero criar uma resposta. Mas é obrigatório ter uma referência pela sua equipe, não é certo? Tipicamente devo ter, porque senão é accept a divulgar o que é que eu faço a seguir. Eu devo ter uma forma como limar. E reparem, nada implica que eu hoje estou a fazer isto e amanhã aquela computação é mais rápida. E o mesmo recurso diz, não, não, isto não é accept, isto é criatura. E a resposta é 1,219. A resposta é 1,219. E este link... E se a resposta é potencial de 312. Também era valido? Não. Porque isso indicaria que, tipicamente, a operação já estava concluída. E a operação já estava concluída. Por isso é que é accept. O status quo do HTTPS tem este nível de precisão, de descanso. Quem faz esse tema é que tem que ter esse refinamento. Sim, claro. Exatamente como é que é o problema do E.A. Claro. Mas o que eu gosto nisto é que eu não tenho que pensar. Eu não tenho que definir uma mensagem, tenho estas flags para dizer, não, eu vou olhar, vou, tenho um protocolo de H2P, ah, já passaram-me isto, é assim. Mas esse detalhe assim, os ambíguos, os dados grátis, consegue-se extrair dos E.A. Há sempre espaço, espaço para alguma interpretação búblia. Sim, mas é que isso, o problema é que os RFCs, para mim, são experiência. É a experiência de muitas pessoas que trabalharam muito mais tempo do que eu no desenho deste tipo de sistemas e fizeram lá a experiência deles e desenharam o protocolo. E eu, em vez de começar do início, ponho-me um pouco nos ombros dos gigantes e desenho com base no que eu costumo. Não quer dizer que ele seja perfeito, mas funciona sempre. Mas eu uso algo, uso o protocolo publicacional para ser distribuído, em vez de estar sempre eu a inventar a roda a desenhar o meu protocolo. Só uma pergunta, tu, quando falaste do get final para o instances, tu disseste que existe o 303 se other e existe o header location que dá a localização do outro. Sim. Porquê que tu não, tu farias também o mesmo para o resultado do host do accepted? Ou seja, tu, a localização instances 1, 2, 3, estaria no location dessa resposta? Sim. Por acaso não é no location, é no contact location. Porque existe o header location e no contact location. A diferença é, isto é um recurso, eu mando informação para o recurso e o recurso manda-me informação para mim. E, ah, sai fora. Ah, sai fora. Ah, sai fora. Ah, sai fora. O localização do que aconteceu, do que aconteceu, do que aconteceu, foi aceito. E logo aqui, eu posso ter, por exemplo, uma representação, é direto, se não for a dizer, foi aceito e está 10% concluído. Quer dizer que eu tenho aqui já uma representação. Eu accepto que diz, olha, esta representação está associada a um recurso e a localização do recurso é este. Por isso é que é contra o location. O location é um redirecto? Ou... O location não é um redirecto. O location traz informação adicional na resposta. Ou seja, um browser não vai fazer um redirecto. Um browser não faz um redirecto. O redirecto é algo do FN300. Mas um cliente, não um browser, pode usar um 202, uma conta de location, e agora começa a fazer getts sobre essa conta de location para tirar representações atualizadas do que é que está a acontecer. O problema é que quando a representação aponta, o meu cliente tem que ter conhecimento da representação e ir ao olhar dentro da representação, ao campo link do JSON, para obter o morir. Enquanto que, se for no header, isso é stand-up. Ou seja, é mais fácil. E não tem que estar comprometido com uma representação. Continuando. Outro aspecto importante é a representação e media types. O protocolo HTTP diz que as mensagens têm representações. A representação, o que for, é caracterizada por media types. E os media types podem ser coisas tão abstratas contra a location no octet stream, que é esta mensagem de uma sequência de baixos. Por exemplo, um browser, quando recebe uma resposta a dizer location no octet stream, a única coisa que não consegue fazer é, quem me fecheu é quem quer pelo guarda-listra. Ou então, o guarda-logo me fecheu. O que é que um browser faz com uma sequência de baixos? Nada. Não há nada que uma coisa como um browser possa fazer com uma sequência de baixos. Porque não sabe-se aquela sequência de baixos. Se presenta uma imagem, se presenta um texto. Completamente desprevite-se. Pode ser, essa sequência de bytes pode estar associada ao media types. E aí já sabes agora, é texto. Se é texto, posso mostrar esse texto. Um crono. Se for CSV, então quer dizer que tem separadores, e eventualmente pode tentar formatar o texto. Se for XEM, é a logência, agora depende do browser, há browsers que sejam com a engenhação, sejam que fazem um print e print com a XJ, sejam que não, não é a agência, não sei o que é que fazer com isso. Claro, não deixei. Bem, HTML é para os browsers que fazem a vida. Calendar, por exemplo, o Chrome diz que não sei fazer mais, calendar, claro, vou fechar. Pode haver um outro browser, um outro user, e diz sim, sim, isso é um calendário. Eu sei andar com calendários. Vou mostrar o calendário bonito. Ou vou ubicar com a aplicação que está aqui ao lado e que sabe, vou dar conta. ou fazendo imagens, o que eu estou a dizer, exatamente, qual o significado daquela sequência taxa. Mas tem outros media types também interessantes. Lembram-se nos tempos áureos do céu de se falarem em DDIs, dos catálogos, dos serviços e dos tipos. Isso na prática nunca aconteceu muito. Mas não lembro. Aconteceu. Existe um catálogo media types. Existe uma entidade que é a IANA, Internet Assigned Numbers Authority, que tem comissão de gerir catálogos. E um dos catálogos é o media types. Eu posso, por exemplo, ir aqui ao text. E está aqui o calendário. Está aqui o RFC, o media types do text para o calendário. Existe muitas vezes a ideia de dizer que o web é tudo estruturado, não há contratos. Isso é mentira. Há contratos. Os contratos são media types. E existe até um sítio onde eles estão defendidos. E eu, se tiver a escolher o meu media types, tenho um procedimento para registrar. Se eu achar que ele é importante, e que outras organizações, para a interação criativa do media types que eu estou defendido, existe um procedimento para chegar no meio da IANA e registrar o meu media types. se forá-lo? Como se forá-lo? Como se forá-lo? Não, eu posso falar sobre aí. Concepções transferensão. Não. Não. Um media type mais recente que eu achei interessante e que ainda está em fase, gosto, é este e é um media type para a representação de problemas. E é muito interessante porque, por exemplo, este exemplo é tirado dessa proposta. Imaginem que eu faço um post sobre um recurso e obtenho um 403, se calhar é pouco, porque já sei que o recurso existe, mas eu não posso fazer a Samsung, foi negado. Como é um 403, não é um 401, quer dizer que não é a autenticação que está errada. Eu fui corretamente autenticado, mas não posso fazer essa informação. Mas eventualmente pode faltar detalhe que seja relevante. Bem, eu posso arranjar uma representação XME ou não põe lá essa informação. Em vez de, cada vez que eu preciso fazer isso, está sempre a reinventar essa representação, houve alguém que achou que isto é comum, então vamos tentar definir uma representação para isso. A engença não é esta, tem dois campos obrigatórios, o problem type e o title. Reparem que o problem type não é um código numérico, eu mori. Ah, o tipo do problema é um recurso. Se calhar, se eu fizer um get sobre isto, tenho uma descrição textual do tipo do problema. Neste caso, o problema era não que me crêne. Ou seja, uma das razões para o acesso ser o negado é não ter crédito. quer dizer que isto é um problema. Mas, se calhar, o problema parece ser um recurso, parece significativo para ele. Em vez de ser o problema um das três, está o problema com as três. Depois tenho que ter também uma descrição, uma linguagem natural desse problema. mais, pode ter a instância deste problema, por exemplo, eu guardei isto em um log, quer dizer que este problema está associado a uma instância. E eu posso colocar o origem desta instância para ir ver o que é a condição exatamente com este problema, aqui neste problemática. Eventualmente, o detail é uma descrição em linguagem natural do problemática. E estes quatro, estes primeiros quatro campos são definidos pela aula. Depois podem seguir campos que são específicos do domínio. Os dois primeiros são obrigatórios e os dois são repetitivos. E é uma forma de dizer standard, mais ou menos standard. Se eu aceitar isto como standard, é uma forma standard de eu representar. Qual é a vantagem? Uma vantagem é não ter que passar muito. Isso é importante para mim não ter que passar muito. Quer dizer que há um problema e há alguém que já chegou a um desenho e este desenho, se repararem, já vai na quarta iteração. Quer dizer que isto está de comunidade, há pessoas que têm sugestão e isto foi infinito. Provavelmente está mais bem desenhado do seu desenhar algo equivalente maior. Depois, eu agora posso pensar em fazer peças de software que têm conhecimento disto, e que têm um portanto disto. Por exemplo, eu posso ter um intermediário que está a ver passar estas respostas e que está a usar este forçamento. Está, por exemplo, a enviar e-mails em que no e-mail faz um get-list e põe lá um texto no e-mail. Não, isto é para representar a descrição de algo que não teve sucesso. É engraçado que ele não chamou erro, chamou problema. Não, não, porque aí em sucesso é a representação daquilo que eu pretendia fazer. Pode ser uma imagem, pode ser a veja, pode ser o que for. Ora, avançando. Outro aspecto que eu também tenho no HTTP é a possibilidade de negociar conteúdo. Por exemplo, eu posso fazer um pedido e dizer, eu quero a representação... Faço o pedido de get e o cliente diz, eu quero a representação deste formato. Ou eu tenho preferência, perdão, por uma representação deste formato. Ou a minha lista de preferências são estes de get-time. Por exemplo, o pedido que tenha o header accept nesta informação já diz, Por exemplo, olha, eu prefiro que seja html, xhtml ou xml com preferência 0.9 e tudo o resto com preferência 0.8. Ou seja, se tiveres para me dar em html, xml, html, xhtml ou xml, eu prefiro-se não, também sei o que tu fez. Coisas como estas, except language. Quando vamos ao Chrome e definimos as nossas preferências de linguagem, podemos pôr uma ordenação, isso vai-se refletindo no header accept language que ainda há nos pedido porquê. Eu aceito a ns com preferência 0.8 e pt com preferência 0.6. Se tivesse a ns, dá-me a ns. Mas se tivesse pt, eu não aceito. O outro aspecto também rico, muito interessante, é o caching. Caching pode ser implementado por intermediários. Intermediários que estão colados ao servidor. Ou seja, o tipo de caching típico é feito por gateways, tipo vargas, que metem imediatamente à frente do servidor, porque o servidor não ser carregado. Isto em cenários de mídia é muito usado. Existem muitos conteúdos que não mudam, mas são altamente fechados. Mas a cash pode estar do lado ao cliente. Aliás, pode estar a ser executado no mesmo processo com o cliente. Ou posso ter cash que está mais ou menos a rameio que é dado pelo fornecedor. O HTTP tem um conjunto de mecanismos para lidar com o cache muito interessante. Os princípios, o princípio de um cache é simples. É feito um pedido, por exemplo, um pedido de gate. O resultado do gate é uma representação. A resposta tem o cache control a dizer, olha, esta representação é válida durante 5 minutos, por exemplo. Quer dizer que o intermediário fica com essa representação. E agora, todos os pedidos consequentes vão ser respondidos imediatamente pelo intermediário usando a representação. Uma das métricas importantes é a idade da representação. Muitas vezes o cache control, que pode ser definido na resposta ou pode ser definido no pedido, usa esta edge. Por exemplo, o cliente pode dizer, eu quero obter a representação deste recurso e aceito representações que não sejam mais, entre aspas, velhas, do 5 minutos. Quer dizer que o cache control aqui está sempre posto pelo cliente. O servidor também pode dizer, oh, a cache esteja no caminho. Não se atrevam a dar este conteúdo com mais de 5 minutos. E dá. Pode dizer, que estes que estejam no caminho. Não se atrevam a ficar com esse conteúdo com vocês. Não se torna. Um dos aspectos relacionados com o caching é a revalidação. Ou seja, o intermediário tem a representação, mas não está autorizado a usá-la sem a revalidar do primeiro. Por exemplo, o no cache significa que ele pode fazer cache, mas sempre que fornecer o conteúdo da cache tem que revalidar. Uma forma de revalidar é obter e ver se é igual. Não ganho nada. Mas eu posso ir a partir dos pedidos condicionais que o gato aqui tem, para fazer a revalidação do género. Olha, dá-me a representação atual deste recurso. Se ele mudou, desde há 5 minutos atrás. E ele pode dizer, não, não mudou. Ah, não. Está bem. Boa, porque eu tenho aqui a representação dele. Retorno a representação. Não é só um género. Não, não. É um género condicional. Vamos fazer um género condicional. Um ed tinha a desvantagem de, dá-me lá a data em que o mudou. Ah, já mudou. Tinha de fazer um género de segredo. Um género condicional junto aos dois. Porque eu digo, dá-me se ele mudou desde... desde 2010. Não, 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 não. É um GET. Tem esta característica condicional pela inserção da header e é só o mesmo recurso. Existem alguns, ou seja, existem alguns características que eu posso pôr no cash control. Recentemente implementei suporte com os produtos de trabalho para este. Isto não está na norma inicial, mas está num RFS a seguir. E é muito interessante. Eu gosto muito deste. O sete do lado revalidei. O sete do lado revalidei permite fazer coisas destes anos. Eu tive situações, voltava a fazer um cash e o cliente, o servidor era muito lento. O primeiro cliente chegava, estava ali assim, 30 segundos à espera. Eu não tinha nada na cash. Estava 30 segundos à espera que o servidor recebeu um vinho. Eu não tinha a resposta do servidor. Agora todos os clientes que vinha a seguir estavam a receber no cash. Até que o tempo na cash expirava. E o desgraçado do cliente, se tivesse o azar de ser o primeiro a ir buscar o conteúdo depois de ele ter expirado na cash, lá estava aos 30 segundos. Este sete do lado revalidei diz que impera. Eu vou definir dois tempos. O tempo de freshness e o tempo de sete. Quer dizer, o recurso é válido durante este tempo. E é sete. Sete significa que eu ainda posso retornar. Mas, de forma assíncrona, vou fazer uma revalidação. Ou seja, o primeiro cliente que chega e o recurso já não está fresh, recebe na mesma o recurso. Só que isso dispara um pedido assíncrono ao servidor para revalidar. Quer dizer que esse cliente não ficou à espera aos 30 segundos. Recebe logo a resposta. Mas, entretanto, em background, entre aspas, iniciei um pedido de refrescamento. E isso permite ter a cash a refrescar-se automaticamente pelo facto de estarem sempre clientes a baterem nela e ela, de vez em quando, dispara pedidos assíncronos, sem que nenhum dos clientes sofra a penalização de ser ele que vai ficar à espera dos 30 segundos e aquilo demora a refrescar. E, por fim, se a gente não quer se juntar no cliente. Não quer se juntar no cliente. Lá está. Agora, há aqui duas abordagens. Há duas abordagens que é, ou que são, o cliente e o servidor se conhecem isto. Então, é o próprio servidor que quando responde com os conteúdos, diz, no EtherCashControl, stay-lo-ah, revalidate, 5 minutos. Quer dizer, depois do conteúdo estar fresco, estar a ter expirado, nos próximos 5 minutos, ainda podes retornar esse conteúdo, mas tens que iniciar uma realização. Ou seja, foi o servidor que autorizou a caixa a fazer isso. Ou o contrário, o cliente diz, quer, olha, se tivesse tail e não tivesse tail há mais 5 minutos, eu aceito mesmo. Já tive cenários onde o cliente e o servidor não sabem nada disto, e é a própria caixa que tem conhecimento do negócio, que faz esta configuração. Mas aí, falamos com as pessoas do negócio e dizem, olha, neste contexto, isto é lícito? É, então, apesar do servidor não nos dizer isso, apesar do cliente não nos dizer isso, porque peça-lhe solto, não são estas coisas, nós temos o consentimento que temos. O Stanley Ferrer é interessante, o Stanley Ferrer é, vem um cliente, o conteúdo está style, para o cliente, para o cliente, faz o pedido, mas não há erro. E nós temos as pessoas que disseram, olha, aquele servidor deu erro, se der erro, o que é que é? Dá um erro à aplicação ou dá a conteúdo style? Agora, depende do contexto, a notícia tem 30 minutos, mas é preferível dar a notícia com 30 minutos de atraso, do que está a dar um erro. Agora, depende do contexto, estou a dizer é que o protocolo tem flexibilidade com isto. Eu não tive que reinventar, não tive que reinventar o meu protocolo 3. Mais, existe um, quando a resposta é style, existe um weather warning, que deve ter lá, dizer que a resposta está style. E quando nós implementávamos isto, de repente, todos os clientes passaram a receber respostas que têm lá informação a dizer se o conteúdo está a style ou não. Nenhum deles partiu. Se eu tivesse acrescentado mais um campo, uma resposta só, o que podia pensar, o que podia pôr, para o digitalizador não se deixar, o legal de TTP mais um era. Não, todos os clientes com o que nós ligamos, provavelmente ignoram, não se roubem que aquilo lá está. Até um dia alguém se lembrar, olha, vocês às vezes mandam conteúdos que já estão a style. Mandamos, ah, a gente se calhar queria pôr assim um icon a alguns a dizer que o conteúdo está a style. Temos forma de fazer isso. Temos, vamos olhar para o URL, vamos ver se está a 110. Já há um ano que isso está lá. Ah, está, está. Usamos isto, por exemplo, para fazer monitorização. Temos, temos monitorização, que estão constantemente a fazer pedidos, e se tentarem que o conteúdo está a ser para a vista dela, alertam-se. Vou dizer, se está a ser para a vista dela, queres que não está consigo regular. O sistema de monitorização é um cliente. Aliás, neste momento, acho que é o único cliente que olha para o header na ordem de uma vez que está a ser. Pedidos condicionais servem tipicamente por duas coisas. Para ter uma forma de revalidação mais eficiente, que acabamos de escrever, serve também para ter como controle de concorrência otimística, que é, eu vou buscar um recurso, obtenho um número de versão, faço alterações, e quando faço fluxo, faz fluxo sobre o recurso, se o número de versão ainda for o mesmo. Se o número de versão evoluiu, quer dizer, talvez já o alterou. A classe de controle de concorrência otimística. O gato de equipe tem-se, claro, por isso. Bem, a hypermedia, eu tenho um aspecto na apresentação. A hypermedia é definida como a presença de informação de controle imbebido na representação. Os exemplos clássicos no HTML são os tags de link, ou os tags de âncora, as imagens, os vídeos, os álions, aquilo que nós entendemos por hypermedia. Mas há outros exemplos mais interessantes. Um deles é este, que eu queria mostrar. Se nós formos ao stackoverflow e fizermos o ressource, vamos encontrar um header, um htp, um elemento link, cujo rel, rel significa relation, é search. E aponta para um recurso, que é openSource.xml. e se chegar aqui, tenho uma representação, um midgetar, específico, que significa openSource. E se for aqui, há alguns vão encontrar uma coisa, isto é um play, isto qual é o método, e aqui eu tenho um muri, eu tenho aqui uma componente que pode ser substituído. Então eu vou pegar, e vou substituir esta componente, e fizermos o porto. Isto fez uma pesquisa lá, e não é ótimo, o stackoverflow, que o termo é nada. Se eu chegar ao browser, e fizer, stackoverflow, e agora carregar em taba, e fizer, o end, como é que o browser soube fazer um pedido, para ali, como é que o browser soube fazer um pedido, de query, ao stackoverflow? foi porque alguém definiu, e ficou a arcauda, de quem olha, vai ao caminho de search, e depois o parâmetro, que é a string key. Isto é um daqueles exemplos, do mapi, que é implementada, por diferentes fornecedores, é o último exemplo. E que alguém se lembrou, seria interessante, que clientes tivessem forma, de saber como é que se procura em sites. Mas se calhar o URL que procura num site, é diferente do outro, nós não podemos, na norma, dizer, ao longo dos sites, terão os seus URLs que procura no caminho de search. Não. O que vai acontecer é, os sites que têm esta funcionalidade, na representação da sua homepage, têm um link, aí para o nível, cuja relação é search, e esta relação está normalizada, em termos search, quer dizer que, eu tenho um recurso, eu tenho aqui outro recurso, que diz como é que se procura neste recurso, quer dizer que estão relacionados, e a relação é search. Este recurso está representado, ou seja, este recurso, é o recurso de procura. Está representado, em uma linguagem, que é um link de search, ou em uma representação, se tem um link que é um link de search, e lá a luz está um memory template. O que é que é um memory template? É uma receita para se fazer um link. é um memory que está, e aqui é um livro que está, é um livro que está enfim, algumas texturas, que fizemos aplicadas, não porque estamos aqui para este recurso. E é um livro que tem, uma dressing표, uma escrita. É um livro que fez entsprechend, Exactly. O Enfim tem qualquer mensagem, de Fraktion, de Arthur, que já espera downstairs, que não se conseguia ver, sem... Não, quer dizer, o problema da autodidicação não sei como ele resolve. Sei que, da mesma maneira que existem limpos cuja relação é certos, existem limpos cuja relação é indexo-coníveis. E um crawler pode seguir o indexo-coníveis para chegar a páginas mesmo que as âncoras não estivessem no mundo. Normalmente os crawlers se identificam como tal. E o servidor pode deixar indexar os conteúdos. E depois pode não deixar aceder. Não, pronto, não pode entrar na página. Mas, por exemplo, existem plugins para o Chrome que me permitem com teclas navegar entre páginas, para a página da frente ou para a página de trás, porque vão olhar para a representação e vêem lá links cuja relação é indexo-coníveis e usam isso. Da mesma maneira, há um outro tipo de relação muito usada a recetar de filho. O que eu devo dizer, olha, este documento tem uma componente que está naquele recurso. Por isso que tu sabes representar este documento, tens que tirar aquele recurso, ou ter representação daquele recurso, pô-la aqui, pois é que tens que estará a informação para o recurso-coníveis. Há, da mesma maneira que a IANA tem um catálogo, ou um registro de media types, tem também um registro português Genesisodo para selecionado entre a CDI, Então aqui está artistas histogramadas contra os livros de K, que fizemos o Best of the Dover-Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. At, certo? Isto são os tipos de relações que podem estar em lindos no documento HTML, que são a sua própria forma. Mas a Iana tem também um registro de relações. Uma das relações é o alfa. Eu acho que a Google usa a relação alfa para poder mostrar logo a fotografia do alfa. Se o autor tiver registrado no Google+, na pesquisa aparece logo a casa dele. Ou seja, existe um recurso cuja representação tem um link a outro recurso e a relação é este recurso representa o autor deste recurso. Um exemplo é este do Victor. Estes links podem estar nas representações, mas às vezes eu não tenho espaço na representação para os pôr. Então os links podem vir com a própria resposta. Por exemplo, se formos aqui a uma opinião do Victor, a ver a listagem dos meus repositórios, a página 1, 2, 2 e a lista para baixo. Vamos ver aqui. Na resposta está um header link que tem dois links. E um link é sempre um recurso de estímulo e uma relação. Neste caso, o recurso de estímulo tem a relação next e reparem que é a página 2. E tem também um recurso que está relacionado com a relação last, que está na página 9. Ou seja, eu tenho uma forma standard de fazer paginação e pôr essa informação de paginação na resposta da área de mim. Qual é a vantagem? Agora eu posso ter código genérico podido com paginação, não é? Já começa então na web-seman. Não sei. Não sei porque é isso da web-seman. A gente já começa a interpretar o que é que deve fazer. Mas um browser, sabe? Um browser desde sempre interpretou o que deve fazer. Isso era na resposta. Na resposta, sim. Mas o browser não tem ali o botão para o next e para o last. É o botão 2.5 anos. Embora esta API não é para ser consumida por browsers. É API inteiro. Tal como eu referi, existem plugins para, através de teclas, ainda há para o next e para o last. Mas, é fácil eu fazer um script a jot de JavaScript que fazem só. Ora, depois vou deixar o slide, mas já não tenho tempo. Recomendo a visualização deste vídeo. Para verem algumas utilizações interessantes da academia. E vou acabar com algumas referências. Documento de arquitetura da World Wide Web. O HTTP BIS, aquela documentação refinada da HTTP. Aqueles dois sites da ANA. E dois livros que eu recomendo. Principalmente o primeiro. Apesar do nome, RESTful Web Services com o Facebook. É um livro muito interessante. Sobre a forma de utilização da HTTP. Realmente o nome correto dele deve ser HTTP e com o Facebook. RESTful Web Services com o Facebook. Este segundo, também é interessante e aborda mais a componente da APRAMIDA. O meu livro APRAMIDA API do DHTMS 5.0. Espero que daqui por uns meses este livro que a gente disponiu. que eu estou a realizar em qualquer autonomia com mais quatro livros. E que vai abordar muitos destes aspectos. Não só os aspectos de desenho independentes da tecnologia. Como os aspectos mais associados à tecnologia. Este livro, neste momento, ou partes de um livro estão disponíveis. Ainda em versão gráfica e com tipos de erros. Este mês não é real. Este foi muito útil. Bem, e acabo com agradecimento aos patrocinadores. Gold, Silva e Gold. E, nas próximas reuniões, ouvi dizer que em dezembro ainda há-se lotes de estudios. É, verdade. E um obrigado. Para mim, salão. Aplausos.